Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Criminosos tentaram assaltar na madrugada desta quinta-feira, 27 de abril, um motorista de um caminhão na BR-116, próximo ao trivo de acesso a TAPES. Segundo informações, três indivíduos em dois veículos, uma EcoSport vermelha e um Siena, participaram da ação. Os criminosos efetuaram dois disparos contra o caminhão, obrigando o motorista a parar. Um dos indivíduos entrou no caminhão. Neste momento, o sistema de segurança foi ativado e o veículo ficou travado. A empresa, ao receber o alerta do veículo, acionou a brigada militar. Os indivíduos fugiram levando um celular da vítima. O motorista foi encaminhado junto à guarnição para a Delegacia de Polícia de Camacuã para registro da ocorrência. A Polícia Civil segue investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso. Música Música Legenda por Sônia Ruberti